Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Kézia, professora de Física. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo das leis de Newton. Lembrando apenas que estamos trabalhando com o módulo 3. Vamos lá? Temos que ao longo dos séculos, o movimento foi sendo estudado por vários cientistas. Um dos que mais se destacou foi o filósofo e matemático inglês Isaac Newton, que no livro O Princípio, enunciou três leis básicas para o movimento. As três leis de Newton, a primeira lei, que também é chamada de princípio da inércia, segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. As leis por Newton descritas permitiram, então, aos pesquisadores posteriores a ele aplicá-las com diversas finalidades, como, por exemplo, no lançamento de foguetes ao espaço, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de alguns tipos de veículos, até mesmo utilizá-la no estudo do fluxo sanguíneo nas artérias do corpo humano, entre diversas outras aplicações, certo? Vamos agora conhecer as três leis de Newton. A primeira lei de Newton diz o seguinte, olha, que na ausência de forças, se um corpo estava inicialmente em repouso, ele continuará em repouso. Se estava em movimento retilíneo, continuará se movendo com a mesma velocidade. Temos, então, que os corpos têm a tendência a permanecer no seu estado inicial. O princípio da inércia, ele diz que a força é necessária não para manter a velocidade de um corpo, mas para modificá-la, certo? Isso significa, então, que na ausência de forças externas, a velocidade do corpo não vai variar. Daí, temos que, se ele estava em movimento retilíneo, ou seja, com velocidade constante, ele continuará se movendo com a mesma velocidade e a mesma direção. Quando não há forças sendo aplicadas sobre um corpo, temos, então, que a resultante dessas forças é igual a zero. Em nosso dia a dia, há diversas situações nas quais são aplicadas a primeira lei de Newton. Por exemplo, quando estamos percorrendo uma certa trajetória dentro de um ônibus, e esse ônibus, ele é freado bruscamente. Por inércia, né? Aqui, inicialmente, ele estava em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele estava com velocidade constante e, em um dado momento, ele, o ônibus, freou. O nosso corpo, ele tende a continuar com a mesma velocidade, ou seja, ele é jogado para frente. Por inércia, todos os passageiros que estarão dentro deste ônibus, eles continuarão com a mesma velocidade do ônibus antes de frear. A afirmação de que o corpo parado permanece parado, se sobre ele a resultante das forças for nula, pode ser facilmente compreendida, né? Se observarmos esta situação. Para exemplificar ainda mais, temos outro exemplo do nosso cotidiano, na qual a primeira lei de Newton se aplica, e é muito importante para salvar vidas. É o caso dos cintos de segurança. Então, em casos de acidente, ou freadas bruscas, né? No caso aqui, como o ônibus foi freado, o passageiro estava de pé, ele acabou indo para... Acabou, né? Continuando com a mesma velocidade que ele estava inicialmente, ou seja, acabou indo para frente, né? Ele foi tangido para frente. Então, em casos de acidentes ou freadas bruscas, o cinto de segurança, ele é muito importante para prender o corpo do motorista e dos passageiros no banco do veículo, impedindo que ele se choque contra as partes internas do veículo, como o volante, o parabrisa, o painel, os bancos, o dianteiro. Esse dispositivo, ele é muito importante, então, para evitar, né? Lesões graves e vítimas fatais. Tá aí uma aplicação muito importante da primeira lei de Newton. Outro exemplo é quando, né? Estamos em uma motocicleta e aí vemos um obstáculo muito próximo e freamos a moto de vez. O nosso corpo, ele tende a continuar com a velocidade, né? Que estávamos inicialmente antes da freagem. Certo? Temos aqui, né? Uma ilustração a respeito do princípio da inércia. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, se não houver nada que possa tirá-lo deste estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Esta interação com qualquer outro corpo está ligada aqui ao conceito de força. Não é isso? Temos, então, que a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter o seu estado de equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Vamos ter, então, para o equilíbrio, dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso. E equilíbrio dinâmico, quando ele se encontra em movimento retilíneo uniforme. Certo? E a massa? Massa é uma medida de inércia do corpo. Portanto, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, diz que a resultante das forças que agem sobre um corpo, perdão, a resultante das forças que agem sobre um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Portanto, a força resultante que vai atuar sobre este ponto material será igual ao produto da massa pela aceleração. Essa aceleração vai possuir a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante que está agindo sobre este corpo. Em módulo, a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante será igual à massa vezes a aceleração, sendo a unidade de medida de força newtons. Lembrando que a massa do corpo vai determinar a maior ou menor resistência à mudança do estado em que ela se encontra. O que podemos observar em atividades feitas no nosso cotidiano. Então, quanto maior a massa, maior será a dificuldade para mudar o seu estado de movimento. E o peso de um corpo? O que é o peso de um corpo? Lembrando que massa inicial de um corpo é a sua medida de inércia, como vimos anteriormente. No caso em que há interação entre a Terra e os corpos próximos à sua superfície, vamos ter que, agindo sobre estes corpos, teremos uma força. Logo, temos que peso é a força gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo. É importante ficar bem claro, é que há uma diferença entre massa e peso. Geralmente, utilizamos a palavra peso para denominarmos a massa de um corpo. Mas, fiquem atentos, peso é diferente de massa. Peso é a força gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo. Todos os corpos presentes no universo, eles atraem-se mutualmente em razão da gravidade. A força com a qual os corpos se atraem é proporcional à massa desses corpos e vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Tenho certeza que vocês já se perguntaram o porquê a Lua não sai da órbita e começa a vagar pelo universo. Já se perguntaram sobre isso? Por meio de seus estudos sobre o movimento, Isaac Newton conseguiu desvendar esse mistério. Ele sugeriu que existisse, então, uma força que vai atrair os corpos em direção à superfície da Terra, impedindo, assim, a Lua, como outros corpos celestes, de flutuar pelo espaço. Também vai atuar em tantos outros corpos celestes. Newton, então, ele propôs o conceito de atração gravitacional, que é responsável por manter os corpos celestes em movimento orbital e os corpos próximos à superfície da Terra, presos ao nosso planeta. Tranquilo até aí? E como fazemos para calcular peso? Peso é uma força. Então, temos aqui que, em módulo, peso é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. Onde G é a aceleração da gravidade. Esses fatos foram observados por Newton ao formular a lei da gravitação universal, certo? Na superfície terrestre, temos que G é igual a 9,8 m por segundo ao quadrado. Terceira lei de Newton, ação e reação. A terceira lei de Newton fala a respeito do princípio da ação e reação. Então, sempre que um corpo B exerce uma força sobre um corpo A, este reage exercendo em B outra, uma outra força de mesma intensidade e direção, mas em sentidos contrários. Este, né, é o princípio da ação e reação. Sendo, então, aqui o nosso corpo A, né, e o nosso corpo B. Logo, F de AB é igual a menos F de BA. Vamos lá, um exercício resolvido? Diz assim, olha, se a resultante das forças que agem no corpo é nula, pode-se afirmar que o corpo está em repouso, o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a aceleração do corpo pode ser nula, o corpo pode estar em equilíbrio, ou, né, o corpo, ele pode estar com velocidade escalar constante, movendo-se em trajetória retilínea. Temos aqui que para corpos, né, onde a resultante das forças que agem sobre o corpo, ela é nula, vamos ter duas opções. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, certo? Ele diz, olha, o corpo pode estar, ele sugere, né, da opção de estar, mas ele não, não necessariamente, ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, ele também pode estar em repouso. Leia a tirinha abaixo, diz assim, olha, a balança está equivocada. Em relação à indicação que deve dar ao peso do sanduíche, na tira acima, a indicação correta para o peso do sanduíche deveria ser, aqui no primeiro quadrinho tem, peso é 200 gramas. Você ganhou 30 quilos, a vida não é justa. Vamos lá, Primeiro, peso é força. Força tem como unidade de medida newtons, certo? Temos, então, que a massa do sanduíche é 200 gramas. Transformando de gramas para quilogramas, vamos voltar, três casas, então, dá 0,2 quilogramas. A aceleração da gravidade próxima à superfície é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade. O peso vai ser 0,2 vezes 10. Temos aqui um peso de 2 newtons. Alternativa, sei. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.